Música Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com a Jana e adivinhamos que estamos indo na Beauty Fair E... Tô falando bastante, a gente tá no avião E agora é uma sete da minha... Senhoras e senhores, este é o vulgo 1731 com destino a São Paulo, Guarulhos e conexões e embarque está encerrado Your... Bom, e a gente está sem maquiagem, vamos se maquiar aqui no avião E acho que é isso, vai ser bem legal Senhoras e senhores, em cumprimento à legislação federal, lembramos que não é Oi gente, bom, a gente está aqui no shopping Não desgravei mais para vocês porque foi uma correria, né Jana? Aham Aí no fim a gente não conseguiu o quarto, que o chiquinho era só uma hora, aí a gente se arrumou nas prezes, tiramos fotos e agora estamos aqui no shopping, almoçando Almoçando, almoçando, comer, comer... Agora aqui é o dia, meio dia, meio dia, meio dia e meio dia Que delícia Bom gente, chegamos aqui no Expo Center, na Beauty Fair Nós já pegamos a credencial, tivemos muita sorte, não pegamos fila, é uma beleza, né Jana? Uma maravilha E agora vamos entrar A composição da fibra de vinho permite que ela se desculpa E agora vamos entrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.